Não se pode sequer conjeturar que algum dia venha a ser chamado porque está arrolado em algum processo como arguído. Não, vão, o país vai parar. Se o MPLA não se transformar por dentro, a sociedade não vai caminhar. O que é que o MPLA precisa transformar por dentro? Se transformar, o MPLA tem que se ajustar à nova realidade, tem que ser um partido mais aberto ao sentimento das pessoas, tem que ser um partido que, eu costumo dizer assim, há coisas muito boas e excelentes que fizemos ao longo desse ano. Formamos bons engenheiros, bons cientistas, bons tecnólogos, bons de tudo. Mas há uma coisa que nós não aprendemos durante esse tempo, é saber ouvir. Não aprendemos. Nós não ouvimos, ouvimos mal. E ouvimos aquilo que a gente quer. Não, o país não é do presidente João Lourenço. É errado pensar assim. O país é nosso. É de todos. Então nós temos que ter a nossa contribuição. Mas há esta forma de pensar da parte dos dirigentes do MPLA? Há essa forma de pensar. Nós temos princípios, temos regra dentro dos nossos estatutos, dos nossos regulamentos. Há normas a serem obedecidas. Então o que é que está a faltar? O que está a faltar é que o ajustamento à dinâmica política, econômica e social, ele tem que ser feito. Pensamos, eu penso que tem havido um esforço. Há uma pergunta que... O presidente... Não. Tem coisas que está a fazer bem. E tem coisas que a mim me parecem que deviam ser feitas de maneira diferente. O que é que é que deveria fazer de forma diferente? O presidente Lourenço. Resolveu o problema da fome. Como não te vou dizer... Sim. Tem uma certa delicadeza. Mas é a fome. Porque esta fome hoje não é uma fome discursiva, não é poética. É uma fome que leva a gente a morrer. Eu já disse isso publicamente. A fome, a miséria, a incerteza. Mas não podemos baixar a mão e dizer que acabou. Não, temos que continuar a votar. Mas esses assuntos não são debatidos lá a nível do partido? Ou o presidente João Lourenço é que não é aberto, não é receptivo? Eu não sei se o presidente não é receptivo. Eu não faço essa avaliação. Eu até já nem estou no bureau político. Vou participando por ali nas atividades. Eu sou militante do partido. Mas já fez parte. Lá onde posso dar a minha opinião. Sim. Não. Dá a opinião. Por isso é que cada um arrasta a sua cruz. A minha cruz é essa. Muito bem. Senhor deputado, muitos, digamos, um dos, uma das bandeiras do atual executivo, liderado pelo presidente João Lourenço naturalmente, é justamente o combate à corrupção. E muito tem sido dito em relação à forma como este combate vai sendo, vai sendo, de alguma forma, digamos, conduzido. Qual é o olhar do senhor deputado para todo este processo? Isto está tudo muito, muito complicado. Por alguma razão. O objetivo é nobre. Nós vivemos um período em que não tínhamos nem rei nem roque. Agora, está-se a tentar, está-se a tentar corrigir a situação. Mas não se pode corrigir cometendo os mesmos erros. O problema está naquilo que eu já respondi, já comentei. Na transformação da consciência, está na mente. Enquanto nós não resolvemos esse problema, tudo que é anormal passa a ser normal e as consequências são essas. Está a admitir que continuam a combater-se os mesmos erros? Sim. Para aquilo que vamos vendo, há coisas que poderiam ser feitas de maneira diferente. Que coisa, senhor deputado? O dinheiro público é dinheiro de todos nós. E só poderemos resolver este problema quando o sentimento de prestação de contas não for amufadado por sentimentos subjetivos. O dinheiro público é dinheiro de todos nós. O dinheiro público é dinheiro de todos nós.